Muito bem vindos ao que vocês me perguntam Como assim é o que? Pelo amor de Deus Spiderlan Nossa lan house Graças a Deus tá ficando cada vez melhor Essa daqui não é a spiderlan não Essa daqui é a minha casa Mas já vou chegar lá e vou mostrar pra vocês Coisa rápida que eu fiz Oh meu Deus, eu nunca chamo esse elevador Que eu fiz enquanto vocês não estavam Mas aí ó Vocês vão ver e vão falar assim Caramba Ted, você Tá de parabéns, quer ver? Olha isso aqui Chegando na minha lan house Eu tenho um segurança Que vai me ajudar a pegar uma galera que sai sem pagar Tá ligado? Ele simplesmente sai correndo e vai Passa esse dinheiro aqui E o outro é mais do que um segurança É um terrorista particular que eu contratei Pra na hora que os malucos do round 6 chegar Ele simplesmente toma tiro Desse maluco que tem uma metralhadora Galera, eu sou miliciano O que importa é a minha lan house tá segura Então já deixa eu ligar aqui a minha eletricidade No episódio anterior eu já tava com esse PC novo Um é um PC gamer E o outro é um PC pra usar só a internet Olha lá Esse terrorista que eu contratei é muito bom Cara, brigar Deixa eu abrir minha lan house Porque a gente não pode ficar perdendo muito tempo Mano, tem que trabalhar 2,3 minha nota Já tá bem melhor do que antes Eu comprei o guarda Por 300 dólares Ele fica 5 dias E comprei o bouncer também Que esse é o segurança Um é o guarda Outro é o segurança Já liberar pro véio Quanto que você quer? Ilimitado? Quanto que tá? 1,30 só Mano, acho que eu vou aumentar um pouquinho do preço aqui E esse daqui que é o PC bom 3,40 Outra coisa que eu aprendi Mano, o que eu posso ficar fazendo Enquanto não tem nada Porque por exemplo Agora eu já não preciso fazer muita coisa Só ficar liberando o horário da galera Porque o guarda eu já tenho O policial eu já tenho O segurança eu já tenho Então basicamente Mano, eu fico aqui Jogando esses joguinhos De NFT Começar o jogo Daí mano, basicamente Tem que ficar ligeiro Porque as vezes os malucos Para de usar o PC lá Eles vêm aqui pra me dar grana Eles ficam assim, ó Com a mão assim E eu tô jogando E acabo não vendo Eles vão embora sem pagar, mano E aí a culpa é minha Mas ó Esse jogo, mano Eu fico aqui Matando esses bichos Malu Aí eu venho Pego os itens Vendo esses itens E ganho uma grana Depois Se eu quiser eu posso trocar Por dinheiro de verdade Opa senhor, desculpa Desculpa a demora Tava jogando aqui, mano Me dá Obrigado 82 Deixa eu só ver Se tá tudo certo Meu Deus do céu As vezes eu esqueço Que eu que sou o dono E aí eu tenho que ficar Limpando as coisas Se eu de repente Contratasse o robozinho Inspirador Aí eu poderia ficar Jogando o dia inteiro, né mano Esse vai ser o meu objetivo Pra esse vídeo aqui Contratar o máximo De funcionários possível Pra eu não ter que trabalhar Deixa eu dar uma olhada Aqui no meu É Esqueci a palavra, mano No feedback O que eles acharam Da minha lan house aqui, mano Comentaristas ruins Comem merda Eu não sei se isso é bom Se é ruim Não sei se ele é fã ou hater Ele vai sem pagar Ele acha que ele pode Sem pagar Meu Deus do céu Tá vendo, mano? Olha, ele foi na sutileza Achando que ninguém ia ver Mas a montanha foi lá E só foi uma Montanha Com você, cara Com você Meu Deus do céu É uma bicuda Ele não quer diálogo, mano Ele só quer Bater Pronto Mas então, voltando Eu tô com 3.500, né? Vamos ver o que a gente consegue Comprar com esse preço, mano Eu quero agora fazer um espaço Pra galera jogar videogame Aqui, mano Então, primeiro de tudo Vamos pegar um console Ah A não ser que Eu vá ali na lojinha De produto falsificado, né, mano E contrabandeado E vejo se eu acho Um setup de videogame lá Quanto que tá um Play 4 aqui? Quanto que tá o Play 5? 1.380 Eu acho que a gente tem que ter um Play 5 Pra gente ser pelo menos Uma lan house diferente aqui Que tem um diferencial E esse cara aqui, cara Não sai daqui, por favor Que eu vou ali e já venho, tá? Não sai daqui Eu preciso também contratar um atendente Eu não sei se existe Mas eu já tô pensando em contratar um atendente Que é pra eu, ó Ficar na rua aqui, mano Sem problema nenhum na cabeça O que que você tem aqui, mano? Ah, você tem televisão? Ah, só console merda Peraí, com licença Espero que ninguém tenha saído sem pagar Meu Deus do céu Tomara, tomara, tomara Adê, vai ter os dois aqui Se Deus é bom demais Deus é bom demais Vamos comprar o Play 5 aqui? Acho que já é uma boa, né? Play 5 1.380 Acho que é um preço bem aceitável Joystick agora 181 Tá, esse UI Olha aí, quase que eu perco dinheiro aqui, mano Peraí, mano Só um minutinho Espera só um pouquinho Ufa Imagina se eu perco 255 de besta Tá, então Voltando aqui Uma TV, né? Vamos pegar uma TV 1.200 1.900 1.650 Vamos nessa daqui de 1.900 Vai, tem que ter uma TV boa também 4K Não adianta eu ter um Play 5 E jogar numa TV de tubo, por exemplo Vamos ver agora Desks Uma mesa básica de console Eu acho que funciona, né? Vou investir na mesa por enquanto 3.400 Perfeito Vai sobrar 500 E eu consigo já comprar uma cadeira Vou montar o setup inteiro Graças a Deus A gente tá conseguindo fazer um bom trabalho Caralho, parece que eu dei uma entrevista Pra um comentarista, né? Cadeira, cadeira, cadeira Aqui Chairs Vou pegar uma de plástico Só pra combinar Não é porque eu não tenho dinheiro Mas é pra combinar com o design aqui Pensando aqui As pessoas podem ficar pouco na Melan House Porque a cadeira é meio ruim Não faz sentido? Porque é muito ruim essa daqui mesmo, mano Eu vou pegar uma outra, vai Eu não vou pular pra uma muito foda Eu vou pegar essa daqui, ó 3.690 Deu pra pagar tranquilamente Só preciso de mais grana depois Porque eu acho que o salário do montanha E o salário do guarda Eles vão acabar, né, mano? Eu preciso pagar eles de novo Mas ok Deixa eu limpar aqui, mano Nossa, agora tá bem sujo Eu vou comprar uma... Aquele aspiradorzinho de pó, hein? Não é uma boa? Porque daí, ó Não preciso me preocupar com esses bagulhos, mano Ainda mais agora que eu vou ter uma mesinha de console Se Deus quiser vai dar tudo certo Ó, o outro querendo sair sem pagar a montanha Calma aí Vou deixar esses bagulhos pra cá, mano Que eu não vou usar ainda Eu boto aqui E aí, mano Onde que eu coloco a mesa de console? Aqui, né, ó Aqui Dá, Matas Que lindo esse cachorro Que bonitinho Opa Esse vagabundo ia entrar lá, mano Ia explodir tudo E eu ia ter que montar tudo de novo Nossa Como que tá sendo bom esses funcionários, velho Esses funcionários estão sendo o melhor investimento do mundo Essa mesa Ela vai aqui Maravilha Tá um pouco baixa, hein, mano Agora aqui Eu venho e pego essa TV Controle Vai aqui Playstation 5 Meu Deus do céu Que coisa linda, mano Nossa Que coisa linda, velho Que coisa linda Eu não me arrependo de ter gastado um pouquinho mais pra comprar Que maravilhoso, velho Agora aqui A cadeira Ih, faltou alguma coisa Ah, faltou outro controle Preciso de dois Ó, vou fazer o seguinte, hein Eu acho Que essa cadeira, como é gamer Ela merece ficar ali no PC Pronto Vou colocar um ventilador Aqui no meio, ó Tá? No meio de vocês dois Então, refrigera a galera Que tá aqui no videogame E no PC Tranquilamente 646 Dá pra comprar um outro joystick Aqui, ó Compro outro Eu espero que esse console dê muito retorno Porque é uma TV boa E é um console bom, mano Então, meu Deus do céu Tem que dar certo Tá sujando muito rápido Porque agora tá tendo mais rotatividade de clientes Então tá sujando mais Vou pegar um aspirador de pó Pode deixar que eu vou pegar, tá? Então você, ventilador Agora o outro ventilador Esse barulho você já sabe o que é, né? Cdex chegando O meu outro controle Meu Deus do céu Dali Para de olhar pro meu controle Aliás, vem olhar aqui, ó Mas vem olhar jogando aqui Fica à vontade E pumba Pra ganhar uns aviões Vai lá, molecote Fica à vontade, meu moleque 6 reais O segundo aqui, mano Agora é assim É desse jeito, mano Então o pagamento de vocês É só na base da pancada É isso que eu tô entendendo, né? Porque não teve um que chegou E falou, olha Obrigado pelo serviço A Glam House é muito boa Esse joguinho eu tenho ali Depois a gente vai tirar um X1zinho Deixa eu só limpar aqui Que tá uma sujeira Pra não falar pela décima vez Que eu vou contratar Esqueci o nome Eu vou simplesmente só vir aqui, ó E já vou contratar Maravilha, o outro O outro Não, mano Para, velho Cadê? Montanha! Ai, o montanha ele vai Ai, mas o montanha demora O montanha... Olha o outro, meu Deus Muita violência aqui Montanha, pelo amor de Deus Onde você foi bater no cara? Não, 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 não Pera aí, montanha Você foi bater no cara E aí depois você colocou aonde, meu bagulho? Ela rasta uma bagunça, velho As pessoas não me respeitam mais Olha a cabeça do dog Deixa eu pegar Ah, mano Ia usar de decoração lá Ia ficar muito da hora Acontece Eu não vou deixar isso daqui Desanimar a gente Fica tranquilo que, mano É... Então tá faltando o que aqui? Um... Um teclado Tá Teclado, né? Eu vou pegar já um teclado bom E aquele PC lá, mano Eu vou melhorando ele Eu vou deixando ele No nível do outro, assim Aí eu tenho dois PCs gamers Tá ligado? Vamos pegar esse aqui, ó Né? O Low Keyboard Por enquanto, é só Deixa eu fazer um bagulho aqui Que eu ia fazer e esqueci Cadê o bagulho? Aqui, cleaner Boa Ai, 600 conto Por 3 dias Que dor Olha ele aí Olha ele Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se ele tá limpando mesmo Vamos ver Olha, ele vai limpando, hein? Ele vai limpando que é uma beleza, mano Então, vou fazer o seguinte Eu vou deixar esse bagulho aqui pra fora Já que eu não vou precisar mais usar, né? Pegar esse teclado lindo aqui E vou colocar ele exatamente aqui Feedback Eles têm deficiências As placas gráficas parecem cansadas É como uma placa de vídeo Que foi minerada por milhares de horas Hum, será que meu PC tá ficando velho? Então, os objetivos que eu tinha falado pra vocês Que eu ia fazer nesse vídeo Eu já fiz Bem fáceis meus objetivos, né? Colocar um console da hora aqui E contratar o robôzinho Era isso? Será que seria uma boa Eu contratar de novo aquele panda, mano? Apesar de eu não ver muita diferença O algoritmo, ele meio que demonstra que funciona, né? Então, sei lá, mano Esse horário também é... É complicado, mano Esse horário não tem... Não tem muita gente Quer ver que horas são? Ah lá, 4 da manhã Nossa, então eu vou fazer o seguinte Já que é 4 da manhã Eu vou jogar esse jogo aqui, mano Que que existisse na vida real Ó, 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 ó Peguei 102 de dinheiro, né? A gente pode fazer o seguinte Primeiro de tudo, né? Não é só trocar por dinheiro de verdade Que a gente usa essa grana aqui Essa grana aqui A gente pode vir aqui E, ó Item de atualização E ir melhorando a luva Sapato e tal, né? Pra ir melhorando os nossos atributos Ou Se eu quiser Aí eu venho aqui, ó No Warcry Coin E troco 100 reais do dinheiro do jogo Por 10 reais o dinheiro de verdade Mas é muito pouco É muito pouco Então esse dinheiro eu nem mexo Eu simplesmente só upo o meu personagem Aqui dentro mesmo, mano Qual que vai ser meu próximo? Acho que pode ser 2 de ataque e 15 de defesa Pode ser Ele aparece na minha cabeça aqui? Aparece Eu acho que aparece Esse jogo é muito bom, mano Família, então é isso, mano Eu acho que já mostrei bastante coisa hoje No próximo episódio eu quero dar uma melhorada aqui Quero comprar papel de parede Teto Chão Eu quero fazer uma lan house bonitinha Mas isso no próximo episódio Pode ser? Ok, família? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau